Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace86. Estou te esperando. A Futeinvest Brasil é um projeto com o Senhor das Coins. Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 gurus e 1 Ronaldo, o fenômeno na frente? O Senhor das Coins montou um grupo de trade. Então quer ter aquele time maço no Ultimate Team? E você, de repente, quer começar do zero, pegar suas Coins e transformar essas suas Coins em jogadores? Então isso aqui é um plano de trade. Você vai receber caldo diária de diversas formas pra você ter o melhor time possível. Então isso aqui é um Discord. A galera já tá entrando aqui. Preço promocional até dia 31 de agosto. Depois vai aumentar. Então aproveita. Vai fechar o plano anual. É um plano só pro FIFA inteiro. Então você paga, vai pro FIFA inteiro. Tem 5% de desconto no Pix. E também tem 8% pra quem for sub do canal da Twitch. Isso é só, rapaziada. Então mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais um hype das 14 horas. Hoje, domingão. Exatamente 14. Dia 29 de agosto. Vamos ver se sai alguma coisa aqui na tela pra gente. Nenhum DME. Mostrou a seleção ali. Da Preseason. Com certeza deve ter saído algum DME de Preseason. Vamos dar uma olhada. Vamos ver em ao vivo. Hoje é domingo, mano. Pode ser que saia a Icon, né, velho? Aquecimento 3. Já era esperado que sairia. 90 mais X10, hein, manos? Meu amigo. Hoje cedo. Eu peguei alguns jogadores que eu tinha e fiz o 87X10, velho. Hum... O Aquecimento 3. Tá basicamente no mesmo estilo dos outros que vem saindo. A diferença é que esse aqui tá com a formação diferente. Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa, viu, rapaziada? Vale a pena ir fazendo. Você vai colocar aqui algumas cartas. No mínimo prata. Bota alguns ouros ali. E aí GG. Cartas que você costuma não utilizar no clube. Aqui temos 8288. Acredito eu que saiu hoje. Vamos ver o que é que é preciso pra ser feito. Tomara que seja bem básico. Ouro mínimo 9. Entrosamento mínimo 30. É, tá bom, tá bom. É o normal, né? É o que sempre vem. Vamos ver o 90 mais... Nossa! Aí não, boca de leite. O entrosamento é altíssimo. Nossa! 90 mais X10. Tá de acabar, viu, rapaziada? Eu acho que com a quantidade de forragem que você deve ter no seu clube aí... Não sei, né? Se você vai ter. Porque saiu o Ronaldo. Saiu alguns jogadores aí. E talvez você não deva ter. É, não saiu o Icon hoje. O último foi o Ronaldo mesmo. Bem difícil. Quem começou o Ronaldo ou quem já terminou o Ronaldo, com certeza absoluta, não vai ter condições de fazer esse 90 mais X10 aí, viu? Caraca, mano. Tá muito bolado. É uma diferença enorme, enorme, enorme mesmo pro... Deixa eu até botar esse 8288 aqui. Você pode utilizar até o 8288 pra farmar, né? Dependendo. Se não tiver muito bugado, ó. Falta 23 horas pra acabar o 87 mais. E esse 90 aqui vai ser bolado. Elenco 87, 86. E esses dois aqui, mano, pedindo 70 de entrosamento. Tá miado, viu? Miadaço. Vai ficar muito caro de se fazer. Não sei, viu, rapaziada? Não sei mesmo se teremos condições de fazer algo assim. Deixa eu dar uma olhada nesse 8288 aqui. Mínimo 9 ouro. Vamos fazer um só pra gente ver se tá bufado. Só pra ver de qual que é da bala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver. Entrosamento é baixo. Vamos lá. Vamos ver de qual que é dessa parada aqui, rapaziada. É. 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 8288183. É. Vamos lá. Vamos voltar aqui nos objetivos. Vamos ver se temos alguma coisa. DM é diário. Já estava aqui atrás do Jumbo. Teste de time. Beleirinho. Feras de Prata. Wikene de Prata. No Marcos. Não temos nada no Marcão, hein? Então, é exatamente isso, viu, rapaziada? Vamos ver se na loja aí voltou a soltar alguma coisa. Não voltou. Nada de packs promocional. Nada de prévia. Então, é isso. Exatamente isso. Saiu 8288 do evento de pré-temporada. Saiu o aquecimento número 3. E também saiu o 90 mais X10, que eu achei muito caro de se fazer. Eu acho que nesse momento do jogo, esse 90 mais aí só veio pra complicar mais nossa vida. Eu acredito, mano, que não vai compensar muito não, viu, velho? Se você quiser, é melhor você pegar seus bonequinhos e mandar no 87X10, que vai ser basicamente a mesma coisa do 90 mais. Eu acho que a chance que você tem de tirar alguma coisa boa aqui é a mesma chance de você ter de tirar coisa boa lá no outro. E a chance também de tirar coisa ruim, né? Tem essas duas chances, de coisa ruim e coisa boa. O 87 mais que eu fiz hoje de manhã veio o Oblak e um monte de forragem. Que me garante que não vai ver esses caras novamente. Grisma, Arrasar, Fekir. Esse Benzema eu tirei ele no Garantia Futs lá naquele Play Epic que vem 4. Esse aqui eu dei sorte, né? Pra falar bem a verdade. Mas foi uma sorte entre aços, porque eu tinha mandado o Benzema também lá e eu recebi o Benzema de volta. Então, ou seja, me lasquei porque eu mandei um monte de forragem, mas o Benzema recebi ele de novo. Mas é isso daí, rapaziada. Tamo juntinho demais. Esse foi o Hype. Espero que vocês tenham gostado. É sempre muito importante. E a gente fica muito feliz com a presença de todos aqui em cada vídeo. Se você quiser acompanhar o Cacace fazendo todos os conteúdos aqui do canal ao vivo, vai estar no primeiro link aqui na descrição. twitch.tv barra cacace86. E se você quiser me acompanhar nas lives e nos vídeos, vai estar no primeiro comentário fixado. A minha Twitch é twitch.tv barra vitão gottv. O zero no lugar do O. Vai lá, dá um follow, fortalece a gente. E é isso, meus negros. Um grande abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. E eu fui! Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês!